Sejam bem-vindos a sua leitura semanal, coletivo do Signo de Touro. Nesse momento estamos iniciando a leitura das energias, dos comportamentos, daquilo que vem para os seus próximos dias. Lembrando que o nosso conceito de semana de próximos dias é a partir do momento que você toma contato com o vídeo, contando em mais ou menos 7 dias, ok? Não é a partir da data de publicação do vídeo. A partir do momento que o universo te colocar de frente com o vídeo está valendo. Nesse formato estamos usando 4 oráculos diferentes para contemplar tudo o que você precisa. Traremos uma energia principal e um número da sorte para você saber o seu comportamento nos próximos dias, vida amorosa através do baralho cigano, vida financeira e no final, como bônus, como prêmio para quem assistir tudo, temos uma resposta do tarot, onde você mesmo elabora a sua pergunta daquilo que você quer saber e a gente responde com o tarot aqui na hora, como se fosse uma consulta particular respondendo a sua pergunta, tá bom? Sem enrolação, num formato muito mais rápido e expresso para tentar contemplar todos os assuntos e as pessoas que não tem muito tempo para assistir, vamos começar. Primeiramente com o tarot negro, a energia do seu comportamento, o seu número da sorte, aquilo que você deve praticar nos próximos dias. Opa, devagar porque não saiu. Agora saiu. Bom, a energia que vem para vocês aí, taurinos, é a energia do sol. Maravilhoso começo de leitura, tá bom? O que é importante nesse momento? A leitura vem trazendo aqui aconselhamento de que você se coloque no centro, tá? Você precisa ser muito protagonista nesse momento, se colocar no centro, se colocar como objetivo principal da sua vida. Pensar em tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja e colocar na luz. Manifestar para as pessoas, manifestar para o universo, deixar bem claro, trazer clareza, o sol é muita clareza. Você precisa deixar claro aquilo que você quer, deixar claro para você mesmo, deixar claro para as outras pessoas e principalmente deixar claro para o universo, para a espiritualidade. Você precisa mostrar o que você quer, mostrar o que você sabe, mostrar o que você quer aprender. Deixe tudo claro porque o universo está iluminando você nesse momento. Você está sendo observado, você está sendo abençoado e protegido. Prepare-se para manifestar os seus desejos, manifestar os seus empenhos e seus projetos nesse momento. Vamos comigo aqui de vida amorosa? Vamos lá. Ah, detalhe. Número da sorte para vocês, que eu esqueci de dizer, número 19, tá bom? A maneira mais fácil de utilizar o número da sorte é escrever ele de azul no papelzinho branco e carregar com você o máximo possível. Vamos ver aqui. Ah, não. Brincadeira. Sol e Sol. Toro. Eu acabei de começar as leituras, eu estou no sexto signo, mas até agora vocês estão de parabéns. A melhor energia de todas veio para vocês. Já tirei uma carta para os solteiros. Vamos tirar aqui uma carta para quem já está no relacionamento. Vamos ver o que é que vem. Mas por enquanto já temos dois sóis. Toro está favorecido nesse momento. Ah, não. O que é isso? Que leitura é essa, Toro? Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Toro está de parabéns. Até nesse momento aqui, sexto signo, a melhor leitura de todas. Para vocês que estão solteiros, para quem está há muito tempo procurando alguém, o sol começa a brilhar para vocês, tá? Qual que é o conselho aqui? Se exponham, saiam, saiam da toca. Se mostra para todo mundo, aceita tudo que é convite e deixe sua vida social bombar. Você tem que estar presente em todos os lugares porque você vai achar uma pessoa maravilhosa para você. O sol está te iluminando nesse momento. Você será bem visto. Você vai parecer bonito. Você vai parecer maravilhoso. É necessário que você se mostre. É necessário que você se apresente. Não pode ser tímido nesse momento. O sol não permite timidez. Muda seu visual. Se veste de uma maneira mais extravagante, mais chamativa. Se apresenta que alguém vai reparar em você. Eu garanto. Para vocês que estão no relacionamento, eu vejo vocês retornando de um descanso, de um retiro, de um repouso, pois vocês vinham de um momento de um pouquinho de briga, um pouquinho de desentendimento, mas nesse momento vocês estão renovando a situação. Para vocês que namoram há muito tempo, para vocês que são casados, a situação está se renovando. Vocês estão reforçando os compromissos, reforçando os laços, colocando cada coisa no lugar e agora vai para frente. Se até agora vocês brigaram e estava complicado, vocês entenderam o que precisavam. Vocês deram uma pausa, tiraram um repouso. Mesmo para quem ficou afastado um pouco, porque eu vejo aqui alguns casais formados por um taurino e uma outra pessoa. De repente até um outro taurino pode acontecer, que eu tenho essa impressão. Vocês deram um tempo, deram uma afastada, brigaram um pouco, voltando. Para você que está aguardando uma reconciliação, tem bastante essa possibilidade. Agora vocês colocando as coisas no lugar e fluindo por um tempo sem briga. Furlina e por um tempo muito pacífico, muito presente, muito companheirismo. Ótima notícia em toda. A leitura de vocês está maravilhosa por enquanto. Vou até largar a aliança aqui por cima. Vamos partir aqui para a vida financeira, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro para aqueles que buscam emprego, estão buscando a sua recolocação no mercado de trabalho. Opa, o Papa já passou duas vezes aqui, eu tentei ignorar, mas não teve jeito. Para aqueles que estão buscando a sua recolocação no mercado de trabalho. E agora para aqueles que já têm um emprego garantido, como é que está a situação aí. Já saiu a cartinha aqui, vamos dar uma olhada. Excelente. Pessoal, para quem está buscando uma posição no mercado de trabalho, tá? Existe aqui a chance de vocês procurarem ou uma empresa muito grande, antiga no mercado, tá? Essa empresa vai estar tendo um espaço para você que você não desconfia. Não é na sua área de atuação, é numa área diferente da que você está acostumado. Ou uma pessoa muito mais velha que você te oferecer numa oportunidade. Então fiquem de olho em empresas que estão há muito tempo no mercado, que você conhece, que já tem anos e anos e anos. De repente você pensa, nossa, nunca vou conseguir uma vaga lá porque essa empresa já é antiga, etc. Não é bem assim, tá? Uma empresa que está há muito tempo aí, um grupo grande, um grupo bem coeso, um grupo histórico, tá? Ou uma pessoa de muita autoridade, uma pessoa muito mais velha, uma pessoa que já tem bagagem, de repente alguém que é autônomo vai te ensinar alguma coisa. Então existem essas duas oportunidades aí para o coletivo de touro, tá? Uma pessoa muito mais velha, mais experiente, ou um grupo grande, muito antigo, de uma empresa muito tradicional, tá? A palavra para vocês aqui é procurem o tradicional. Aquilo que for bem tradicional está bem favorável de conseguir uma colocação para vocês. Para o pessoal que está trabalhando, toma cuidado, tá? É o momento de você dar uma economizada, dar uma segurada no dinheiro, se prender um pouquinho. É o momento de não estar sobrando dinheiro, não estar tudo muito favorável. Mesmo para você que já tem emprego, fica atento, tá? Eu não estou dizendo que você vai perder o emprego, mas eu não posso descartar essa possibilidade aqui. Porque veio falando para você economizar, não fazer contas novas, dar uma segurada no dinheiro porque ele vai dar uma minguada de leve. Não queria trazer essa notícia ruim, não queria. Mas o nome do nosso canal é Oráculos Não Mentem, eu não passo paninho, eu falo a verdade para quem precisar. Porque é muito melhor estar avisado do que ser pego de surpresa. Então economiza, não faça contas, não esbanja esse mês, porque vai vir uma surpresinha aí de um pouquinho de escassez. Tá bom? Estamos avisados? Vamos partir para a nossa resposta da pergunta? Momento mais aguardado da leitura. Todo mundo querendo fazer a sua própria pergunta para o tarô. O seu próprio assunto, aquilo que vai acontecer, aquilo que não vai acontecer. Mentaliza a sua pergunta. E fica sabendo que tem que ser uma pergunta muito objetiva e direta que eu possa responder com sim ou não, ok? Pergunta que eu possa responder com sim ou não. Já pulou uma carta ali, eu não ia aceitar, mas estão me soprando aqui que é para aceitar. Já pensou na sua pergunta? Sabe o que você quer? Atenção, a resposta é um não, tá bom? É um não. Não é o momento certo, não é o momento mais adequado. Você precisa esperar um pouquinho ainda. O ciclo ainda está terminando, ainda demora um pouco, não é o momento mais adequado. Então, taurinos e taurinas, seja o que for que você perguntou, a resposta é um não, porque o ciclo ainda não acabou, porque o tempo ainda não deu. Seja o que for, você ainda precisa aguardar para que essa resposta passe a ser sim. Existe a possibilidade de ser um sim? Existe sim. Não é um não totalmente fechado, mas você ainda precisa esperar um bom tempo aí, porque não é o momento certo. Ok? Muito obrigado por estarem comigo na leitura, espero ver vocês na próxima. Fiquem inscritos no canal, vasculhem o canal por aquilo que vocês precisam. Tchau, tchau. Gratidão.